E aí, meus amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal. Olha só, eu não estou indo viajar, não. Na verdade, é o seguinte. No mês passado, vocês que acompanham o canal já viram, já se lembram, que nós participamos de um encontro, na verdade, de uma exposição de camisas dos juventus num evento, né, para homenagear o aniversário da Moca. E aqui, dentro dessas malas, estão as camisas que nós levamos para esse evento. Acontece que, daquele dia para cá, nós não tivemos tempo de desfazer as malas e guardar as camisas no lugar certo. Então, eu convido vocês para me ajudar, né, para ver como é que funciona a organização. Nós vamos guardar as camisas aqui nos lugares corretos respectivos e você vai acompanhar um pouquinho da arrumação. Bom, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar com essa mala aqui primeiro, né, eu vou abrir. E eu já não me lembro mais o que que tinha, né, de como que era o critério que eu tinha deixado aqui as coisas. Eu lembro que eu tentei organizar mais ou menos dentro das caixas, aliás, dentro das sacolas, das bolsas, na forma como estava lá, que a gente, na exposição, fez o arranjo todo ali, vocês até estão vendo as imagens de novo, em ordem cronológica, né? Então, portanto, tinha lá as camisas das mais antigas até as mais novas. E aqui, eu tentei guardar da mesma forma. Isso vai facilitar agora, na hora de colocar as caixas, porque as nossas caixas também são em ordem cronológica. Vamos ver se deu certo ou não, né? A gente tem aqui, realmente, as camisas que eu estou pegando aqui dentro. São camisas dos anos 90, né? Essa aqui, eu não vou abrir porque vai dar trabalho de se fazer, dou pé tudo de novo. É uma camisa dos Juventus, com o padrinho dos Armarinhos Fernando, é uma camisa de 97. Então, sendo assim, vamos tentar pegar a caixa dos anos 90, né? Porque nós temos caixas por décadas, né? Dividindo aqui a nossa coleção. Vamos pegar a caixa dos anos 90 e ver se a gente consegue guardar as coisas. Vou abrir aqui a caixa dos anos 2000, né? Vou até pegar a câmera para vocês verem melhor. Olha só. Aqui dentro, nós temos camisas dos anos 2000, né? Então, nós temos aqui camisas da época da Finta, da Deca, né? Que são camisas, na verdade, da Contes também aqui, olha só. São camisas de meados aí dos anos 2000, né? Nessa caixa aqui, portanto, não é a caixa dos anos 90. Então, isso aqui não vai ficar aqui. Mas, o que vai para lá? Com certeza. Aqui, ó. Finta, 2007, né? Aliás, vocês devem ter percebido que nós guardamos tudo em rolinhos, né? Para justamente ocupar menos espaço. E as camisas ficam bem guardadinhas aqui. Bem dobradinhas. Olha só como é que estão dentro da bolsa, né? Na verdade, olha só. Dentro da bolsa está assim. Dentro da caixa também está tudo nesse mesmo esquerdo. Vamos lá. Aqui é uma camisa de 2004. Vou para cá também. Eu não vou ficar mostrando todas uma por uma, porque senão o vídeo vai ficar aqui tendo um dia de duração. E não é isso que eu quero, né? Bom, aqui deixa eu ver o que mais que tem. Parece que é só, hein? Parece que é só. Realmente, essa caixa aqui me deu para usar muito. Vamos pegar a caixa dos anos 90, realmente, como eu já tinha falado. E a caixa dos anos 90 é a caixa que vai ser preenchida com as camisas que estão aqui. Pelo menos nesse momento inicial, tá certo? É essa aqui a caixa, né? Então, essa é a caixa dos anos 90. Olha só. A caixa dos anos 90. Aqui está. Certo? A camisa da finta, da firula, da goalkeeper. Agora vamos colocar, então, firula, stromboli, outra firula, finta. Única forma, aquela que tem o nome do Juventus tampando o logotipo da Antártica. Outra arma nesse Fernando é da goalkeeper. Parece que acabaram os anos 90 de novo. Então, vamos tirar essa caixa daqui. O que vem agora? Anos 2000. Q10. Anos 2010. Essas que eu deixei aqui do ladinho. Anos 2010, elas vão para uma caixa que já está cheia, inclusive. Olha só. Mas vai ficar mais cheia ainda, porque eu vou colocar agora essas camisas aqui, né? Então, eu estava falando que essa caixa dos anos 2010 já está muito cheia, mas ela vai ter que continuar sendo entulhada de coisas, porque tem muitas camisas dos anos 2010. Por exemplo, a camisa azul da Superbola, 2017. Mas ainda bem que eu tenho tudo na cabeça. Porque se outra pessoa fosse resolver cuidar de guardar, ia ficar meio louca, né? Mas eu, pelo menos eu, sei o que eu estou fazendo. Vamos lá. Vamos pegar outra caixa aqui. Que é uma dica que eu dou para quem não tem muito espaço. Guarde a coleção em rolinhos, assim. Se você não tem espaço para colocar em arara, faça os rolinhos e vai guardando em caixas, ou em malas mesmo, né? Mas é uma forma de ocupar menos espaço. E também é uma forma de ficar mais fácil de pegar uma camisa. Se você deixar ela dobrada de outra maneira, o tecido é liso, vai escorregar, vai cair tudo, né? Então, assim é melhor. Bom, com isso, essa mala aqui foi esvaziada. Maravilha! Agora vai faltar aquela outra mala que está ali. Antes da gente começar a mexer nessa segunda mala, aqui embaixo dela nós tínhamos essa outra caixa aqui, né? Essa caixa tem as camisas dos anos 2020. Então, já vou aproveitar e colocar aqui as camisas que a gente tinha separado, que são pertinentes a essa caixa, certo? Muito bem, pronto. Bom, tem algumas camisas de goleiro nessa mala. Anos 90, né? Camisa de 95. Goleiro 2018. Goleiro 2008. 2015, né? Dandé Dias. 86 do Barbiroto, aqui ó. Bom, eu já coloquei as camisas de goleiro no lugar certo, com exceção dessa do Barbiroto aqui, que ela é dos anos 80. E que eu não vou abrir, porque um dia vocês vão ver, né? A gente vai fazer um vídeo mostrando essa camisa aí. Por que eu não guardei essa camisa ainda? Porque dentro dessa bolsa, dessa mochila, nós temos camisas dos anos 80. Então, eu vou aproveitar e colocar na caixa dos anos 80. É a parte da coleção que o pessoal gosta mais. Então, vamos lá. Essa caixa aqui é a caixa dos anos 80 e 70. Olha só. Ela já tem aqui de cara essa camisa de basquete super antiga. E logo depois, você vai ver aqui. Olha só. São as camisas mais antigas da coleção. Que ficam nessa caixa aqui, tá certo? Então, vamos aproveitar e já fazer a festa. Então, nós temos Adidas. Temos outra Adidas. Outra Adidas. E outra. E outra. E outra Adidas. Mais uma. Mais uma. É. Bom, é desse naipe aqui. Que vocês estão vendo. É desse jeito, né? Que é essa caixa. Pra você ter uma noção. Tem muita coisa pra ser guardada. Muita coisa já aqui dentro. E a gente vai terminar aqui de colocar tudo. Vamos lá. Aqui eu acho que foi o primeiro ou o segundo vídeo do canal. Acho que o segundo vídeo do canal foi essa camisa atleta de 77. Uma das camisas mais legais que nós temos. Também as camisas antigas a gente faz o rolinho pra guardar. Não é tão recomendado fazer o rolinho com essas camisas de tecido sintético dos anos 80 porque elas amassam mais. Por outro lado, elas não são tão frágeis pra ser dobradas e desamassadas como as atuais, né? Se você passar um ferro na camisa atual, você pode correr o risco de queimar e de soltar as tintas, os adesivos. Essas antigas não. Dá pra guardar dobrado também. É até bom porque algumas balhas antigas elas deformam se você deixar elas em arara pendurada. Elas ficam esticadas, né? Então é até bom guardar assim. Ficam protegidas de umidade, de calor e de luz nas caixinhas. Vamos terminar. Pronto. Quando a gente termina, essa aqui vai sempre por cima. A de basquete. é uma caixa que está muito cheia, como vocês podem ver. É uma caixa que fica bem cheia, né? Muito bem, então. A coleção está devidamente guardada nas caixas. nós temos aqui, uma, duas, três, seis caixas de 60 litros cada caixa, né? Então, nós temos 360 litros. Eu não sei dizer quantas camisas são, mas o volume de camisas eu sei, né? Dá pra encher umas piscinas de camisas aí. A gente não tem espaço físico pra deixar pendurado, mas como eu falei também, nem sempre deixar pendurado é uma boa coisa. tem tecidos que deformam, pendurados, né? Com o peso da camisa ele deforma. Então, deixar dobrado ou enrolado, no caso, dentro dessas caixas é uma boa ideia porque elas ficam bem protegidas do sol, da poeira, da luz e é isso aí. Então, missão cumprida e a gente vai falar na próxima vídeo de alguma outra coisa mais interessante. A gente se vê, então, no nosso próximo encontro. Agora é só guardar as caixas no lugar ali e a gente se vê, então. Até mais! E aí